Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio de Sá. Eu sou surdo e sou também o seu professor de Libras, aqui do Libras para Todos, na prática. E na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre as expressões faciais, expressões positivas, expressões negativas, expressões de afirmação e de pergunta. Vamos lá? Mas antes, uma curiosidade. E na aula de hoje, nós vamos aprender algumas expressões faciais e corporais que são muito importantes durante um diálogo. É muito importante você olhar para as expressões faciais, pois temos diversas expressões. É importante a gente olhar para as sobrancelhas, o queixo, a testa, a bochecha, às vezes os ombros também, podem estar mais caídos. É importante você olhar para toda essa sinalização, toda essa área. Não se esqueça de olhar para a bochecha, para o ombro, para as sobrancelhas. Também é muito importante que você não fique olhando apenas para os sinais ou para as mãos. Por exemplo, com as mãos cruzadas, você tem expressões faciais. Viu? Ah, sim, não, tá bom. Algumas pessoas acham que a Libras só acontece na mão. Mas também é muito importante você olhar para todo o corpo. E no decorrer das aulas, você vai aprender a como utilizar todo esse espaço de comunicação. Tudo bem? E vamos para a aula de hoje? Mas antes, não se esqueça. Não adianta você aumentar o som do seu vídeo, porque a partir de agora não vai haver som ou locução alguma. Você deve apenas olhar para a tela e aprender tudo direto em língua de sinais. Aproveite a aula. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto